Reviver o que já morreu É impossível Aquilo que entre nós já teve fim Agora o nosso amor já não vive Mas leva uma lembrança de mim Embora entregando a outro teus doces beijos Recorda sempre de mim que sempre te quis Porém através do teu volúvel desejo Ninguém jamais te fará feliz Tu sonha alto demais pela vida Não sei o destino teu Qual é Tens tudo e vive sempre sem vida Querendo somente alguém não te quer Despeito te faz viver em sorriso O mesmo me faz cantar pra esquecer Por causa do teu amor indeciso Devido à ilusão de querer Tu sonha alto demais pela vida Não sei o destino teu Qual é Tens tudo e vive sempre sem vida Querendo somente alguém não te quer Querendo somente alguém não te quer Despeito te faz viver em sorriso O mesmo me faz cantar O mesmo me faz cantar pra esquecer Por causa do teu amor indeciso Devido à ilusão de querer O mesmo me faz cantar pra esquecer 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 고�厢sπο Timônio even.elecourt flooded Você nunca faz cantar pra esquecer